E o pedal de hoje foi até Olindina, mas meu brother Rafa, o homem forte ali, bora negão, bora pedalar, cadê a galera, bora tio, bora Elísio, Itamar, a paisagem aqui hoje é Olindina. Olá pessoal, olhe a paisagem aí galera, a paisagem aqui hoje é Olindina. A paisagem do fim de tarde aí, Olindina Bahia, daqui pra lá agora o homem vai botar uma média de uns 30 aí ou mais, Rafa, velho forte. Topi, topi.